Você conhece esse rio dos macacos? Que região é essa? Oi, Bate. Não conheço, mas é da região de Águas Lindas de Goiás, né? Que fica muito próximo aqui do local onde nós estamos, é que o limite é entre Cocalzinho e Águas Lindas de Goiás. Rio dos macacos e das areias, né? Que a Aline citou. É... Você pode explicar pra gente como teria sido o caminho dele da fuga aí a partir desse rio? Ô, Tainara, esse rio corta aí essa área de busca? Você tem essa informação ou não? Enquanto o nosso helicóptero tá sobrevoando com absoluta exclusividade. É uma suposição, tá? Eu tava ouvindo as informações passadas pelo Branquinho e também pela Aline e fiquei aqui pensando que poderia ter sido a rota, né? Do Lázaro. O que que acontece? Hoje pela manhã nós recebemos a informação que ele teria invadido uma casa aqui na região de Águas Lindas de Goiás, onde ele teria roubado óleo, macarrão instantâneo e também pão. As viaturas todas se deslocaram pra lá hoje cedo, houve uma movimentação intensa também com cães farejadores. O que que eu imagino, tá? Uma suposição, Bate, que ele tenha saído dessa chacra e seguido sentido Santo Antônio do Descoberto, que é exatamente onde a Aline está, que é no limite de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, que são dois municípios vizinhos. Então ele teria roubado essa chacra, invadido essa chacra, que fica nos arredores do presídio de Águas Lindas de Goiás e seguido pelo rio das areias e dos macacos, como bem informado pela Aline, até chegar nesse local onde as buscas também estão acontecendo, né? Nesse outro ponto onde a Aline está no limite de Águas Lindas de Goiás com Santo Antônio do Descoberto. Uma cidade que, inclusive, já aqui nos bastidores, a gente já estava comentando sobre essa possibilidade do Lázaro se deslocar também para essa cidade vizinha a Águas Lindas de Goiás. Nada isso confirmado, Tabate, é somente uma suposição, uma ideia que me surgiu aqui na cabeça de uma possível rota do Lázaro, com base nessas informações, nesse cerco que foi formado agora pela polícia. Ô, Branquinho, você que é aí de Goiás, esse rio dos macacos que eu estou vendo aqui na internet, é um rio extenso. Poderia levar o... Esse rio passa aí nessa área de busca, ô, Branquinho? Explica melhor pra gente, enquanto o nosso helicóptero tenta acessar esse local e do alto, sem dúvida nenhuma, assim que a gente achar as viaturas da Rotam, vai ficar mais fácil da gente ter a dimensão do próximo desafio aí da polícia, Brancô. Passa-se embate. Inclusive, essa região entre girassol e Águas Lindas de Goiás, é chamada, essa região de chacras, é chamada região dos macacos. Por quê? Porque nela, ela é cortada pelo rio dos macacos. Inclusive, nós estamos fazendo acompanhamento aqui a uma viatura da Polícia Federal, justamente nessa região. A qualquer momento, nós podemos passar aqui pela ponte sobre o rio dos macacos. E o que que acontece, Bate? Além dessa região de girassol e Águas Lindas de Goiás, o rio dos macacos vai sair também nessa região desse outro distrito, chamado Campo Limpo, que é justamente essa região onde o helicóptero se deslocou, onde o pessoal da Rotam se deslocou e para onde a Aline tem acompanhado eles. Então, é um triângulo justamente próximo à região onde estavam acontecendo as buscas. Havia a possibilidade dele escolher esses caminhos passando pelo rio dos macacos. E a gente tem dito há dias que ele usa à noite e ele usa justamente região de água, córregos, rios, para fazer o tráfego, para caminhar durante a noite, até para não deixar rastros e também para fugir dos cães farejadores, para não deixar faro para ser sentido pelos cães. Além disso, a gente sabe que a região de rio, sempre que tem um rio, tem uma localidade, um distrito, uma cidade próxima. Isso é lógico. Essa questão geográfica é muito lógica. Então, o rio dos macacos, ele passa aqui. Nós vamos passar agora. Vamos passar daqui a pouquinho, em minutos, nós vamos passar sobre a ponte que passa em cima do rio dos macacos. Estamos em águas lindas, indo sentido girassol. Do outro lado, não tem acesso por estrada, dessa região onde nós estamos, fica o distrito de Campo Limpo. Então, nós estamos justamente passando agora, aqui, vamos passar sobre a ponte do rio dos macacos. Então, bate sim. Esse é um rio estratégico, é um local estratégico que ele pode ter usado, sim, como canal para se movimentar, principalmente na parte da noite. E aquela questão, né? No rio tem muita mata ciliar, tem muita área onde dá para se esconder, onde dá para fugir do visual do helicóptero, de quem vem por cima. Além disso, é água, né? Dá para sair do faro dos cães farejadores. Dá para fugir do visual dos policiais. Então, ele pode, sim, ter usado esse rio, que é o rio dos macacos. Inclusive, aqui, ó, essa barreira da Polícia Rodoviária Federal, que vocês veem agora, fica bem na entrada de Águas Lindas de Goiás. Ela fica logo após a ponte do rio dos macacos. Então, é bem próximo aqui, onde tem, inclusive, uma barreira policial. A gente acompanha as guarnições, inclusive, Polícia Militar e Polícia... Olha, a informação que está me chegando agora, como é que é a história, Rafa? Polícia Federal chegando agora. Vai chegar em instantes onde, hein? Atenção, câmeras termais, drones. O Exército já liberou 40 rádios comunicadores aí para as buscas.